No vídeo de hoje eu vou mostrar algumas coisas do Euro 2024. Então, como vocês sabem, como eu sou, o Euro 2021, na Alemanha. Tem algumas cartas, e eu tenho 4 cartas do Brasil. Então, estas são 3 das cartas que eu tenho, que é o Gonçalo Ramos de Portugal, o Rafael Leão de Portugal, e o Rodri da Espanha. E esta aqui, que eu vou chamar, Carta Misteriosa, Carta Misteriosa, do Euro 2021. Como vocês veem, é da Espanha. Vocês vão ver, é da Espanha, mas eu não amo. Se este vídeo bater 10, pelo menos 10 likes, eu mostro esta carta. Nem que seja num shot. Vamos lá, continuando para o vídeo, o primeiro vídeo, Euro 2024. Então, como vocês veem, temos aqui as 4 cartas do Euro 2024. Leão, o Rodri, a Carta Misteriosa, e o Rai. São 4 cartas que eu tenho do Euro. Agora vamos ver os jogos que vão acontecer, ou já aconteceram, do Euro. Aqui, na Alemanha, Germany. Então, agora está a perder. E na tela, esta, esta, do Euro. Como vocês vão ver, agora está a aparecer, esta, aqui. E agora vai estar a passar, várias fotos, aqui, do Euro. E agora, o primeiro jogo, jogo da Alemanha, contra, contra quem? Agora, o Euro. Agora, jogo aqui. Vejo este. Vejo este. Vejo este. Vejo o Euro de Gala. Agora, de França. E agora, de França. 08. 2, 1984. 1, Ok. 1, Ok. É isto. Então, vocês estão aqui, a ver. Está aqui. A aparecer. O. O. Casca 1. Portugal. Euro, 2004. E Portugal. 2,0. 2,0. e da canha afinal vamos com tudo Portugal como vocês vêm desde aqui para a escola da nossa seleção a seleção de Portugal português deixem o like no canal parte 2 3 e talvez vamos andar a fazer 5 episódios da série bem da meia série podem voar miniserie de miniserie espero que tenham gostado e tchau o